Hey guys, how are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos lá, galerinha, para mais uma terça, para mais uma aula de inglês. E hoje nós temos a new subject, nós temos assunto novo. E é about plural of nouns, ou seja, a gente vai ver, a gente vai aprender sobre o plural dos substantivos. Assim como a gente tem o plural em português, assim como a gente tem o plural em português, a gente vai ver agora o plural em inglês, ok? Então, let's go start. Vamos lá, começar. Aqui, gente, o plural dos substantivos, ele possui como regra geral o acréscimo de S, certo? Então, assim como a gente tem em inglês, quando a gente fala mais de uma coisa, mais de um substantivo, mais de um objeto, quando a gente fala em português, que a gente acrescenta o S, no inglês a gente também acrescenta o S, só que tem algumas regrinhas e a gente vai vendo no decorrer do vídeo, certo? Ó, quando a gente fala em português, quando a gente diz assim, deixa eu pensar numa fruta, assim, maracujá. Quando a gente fala maracujá, um maracujá. A gente sabe que a gente está falando no singular, não é isso? Mas se eu quiser dizer que eu tenho dois, duas frutas dessa, eu vou acrescentar o S no maracujá, não é isso? Então, vai ficar dois maracujás. E é justamente isso que a gente vai verificar no inglês. Então, como eu falei, a maioria dos substantivos, certo? Possui como regra geral o acréscimo de S, assim como temos em português. Porém, algumas regras nós iremos ver. E eu tenho dois exemplos aqui. Temos a banana, an orange, certo? Temos aí a banana, uma banana, que é no singular, e an orange, certo? An orange, uma laranja, tá bom? Então, vamos ver como é que fica no plural. Ó o plural aqui, ó. Viram que a gente acrescentou esse S? Esse aqui é some, some bananas, para dizer algumas bananas, certo? Então, tem mais de uma. A gente acrescentou o S aqui no final, certo? E aí, quando a gente tem esse exemplo aqui de baixo, an orange, a gente colocou two orange, certo? Então, ficaria o S aqui no finalzinho, certo? Então, é basicamente isso, acrescentar o S, gente. Aqui eu coloquei two para dizer duas laranjas, some bananas, algumas bananas, certo? Porque a gente sabe que aqui o an, o a e o an, como a gente viu na semana passada, ele nada mais é do que a tradução sendo um e uma, certo? Então, ele é no singular, que só está dizendo uma banana, uma laranja. Então, some bananas, two oranges, ok? Então, vamos lá passar para outras regrinhas que a gente vai ver, que é essa aqui, ó. Existem, no entanto, algumas exceções. Então, nem todos os substantivos a gente vai colocar S, só a maioria, tá, gente? Então, ó, quando o substantivo, quando a palavra, certo? Terminar em Y, precedido de consoante, quando tiver uma consoante e o Y, a gente vai tirar o Y, certo? E acrescentar I, E, S. Então, esse I aí vai substituir esse Y, certo? Então, no caso, nós não temos mais esse Y para dizer alguma palavra, algum substantivo no plural, certo? A gente vai tirar esse Y. Então, vamos ver o exemplo para ficar melhor? Aqui nós temos a strawberry, um morango, certo? E aqui temos, ó, some strawberries. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo de um morango. E aqui eu tenho alguns morangos. Viram que strawberry termina com uma consoante, que é R, precedido de Y, viram? Então, a gente cortou esse Y aqui, ó. E ó como ficou o final, I, E, S, certo? Some strawberries, alguns morangos. E aqui nós temos a blueberry. Blueberry é uma fruta que parece com uva, certo? É a tradução mirtilo. Mas aí, ó, a blueberry. Então, um mirtilo. Então, four blueberries. Geralmente a gente fala o nome em inglês. Eu vejo muita gente falando o nome dessa fruta em inglês. Blueberries. Então, four blueberries. Quatro blueberries, certo? Viram que também termina com uma consoante precedida do Y? E tiramos o Y e acrescentamos I, S, certo? Four blueberries. Então, vamos lá seguir para outra regrinha. Então, a nossa segunda regrinha é a seguinte. Nos substantivos terminados em S, S, H, C, H, X, Z, O, ou seja, S, S, H, C, H, X, Z, O. A gente vai acrescentar S para formar o plural, certo? Então, quando terminar, quando for em substantivo, quando for em palavras que terminem com essas letrinhas aqui, S, S, H, C, H, X, Z, O. A gente vai acrescentar ES, e aí a gente vai ter a palavra no plural, certo? Então, aqui, como temos a bus, um ônibus. Vamos ver no plural? Se eu coloquei aqui o two, é dois, né? Então, esse ônibus vai ficar mais de um, então é plural. Two buses. Ou seja, a bus, two buses. Então, dois ônibus, certo? A sandwich. Three sandwiches. Então, um sanduíche, três sanduíches. Viram, estão percebendo aqui a diferença do singular e do plural? Aqui, aqui no singular, a bus, e aqui nós acrescentamos o ES, porque é um substantivo que termina com S. Então, a gente coloca ES. A sandwich é um substantivo que termina com CH, e aí nós acrescentamos o ES, sandwich. Então, one brush. Brush é pincel de maquiagem ou escova de cabelo. Brush. One brush. Two brushes. Viram que termina com SH, então acrescentamos o ES, certo? Então, uma escova, duas escovas. E aqui, vou me tirar da frente para que vocês vejam aqui essa parte melhor. E aqui nós temos one box, uma caixa. E aqui no plural, five box, cinco caixas. O terminou em X, então acrescentamos o ES, certo? One tomato. Six tomatoes. Ou seja, uma tomate, seis tomates, certo, gente? Seis tomates. Viram que aqui terminou com O e a gente acrescentou o ES. Então, o plural de tomato é tomatoes, certo? Então, uma tomate, seis tomates, certo, gente? Então, a nossa aula basicamente foi sobre a questão do plural dos substantivos em inglês. Então, viram que na maioria dos substantivos das palavras a gente acrescenta o S. Só que aí tem umas regrinhas que vocês têm que memorizar essas regrinhas, certo? Para saber quando acrescentar o IES, quando tirar o Y e colocar IES, quando ter que acrescentar o ES, como a gente acabou de ver, certo? Então, quero que vocês treinem aí. A gente vai fazer exercício para vocês fixar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só falar comigo. Estou disponível aqui no WhatsApp para tirar qualquer dúvida que vocês vierem a ter, tá bom? Então, beijo, bye-bye, I see you next Thursday. Vejo vocês na próxima aula, na próxima terça. Bye-bye, fiquem com Deus.